Olá, como é que você está pronto para a partida do terceiro páreo do programa? Todas alinhadas, ordem para o larga. É o prêmio Antonella Baby. Foi dada a partida para o terceiro páreo, o prêmio Antonella Baby. Versília Bucchi, um correnteiro. Lamp Delitan por dentro e Nath Ruth por fora vão brigando pela segunda colocação. Establish de parece coordenadoras corpos em terceiro. A briga entre Overnight, Graça Preta e Tatiana na última colocação. Cruzado 1.200, perda final na ponta, a competora Versília Bucchi mantém um correnteiro. Segundo corre Nath Ruth, Nath Ruth lá por fora, corre na segunda, o Lamp Delitan. Correndo por dentro em terceiro, Establish, a Graça Preta vai tomar na terceira colocação. Vai correndo em quarta, Establish, na quinta colocação, Overnight. Último corre, Tatiaia, primeira pela segunda metade da grande curva do terceiro páreo do programa. O prêmio Antonella Baby, na ponta Versília Bucchi mantém um correnteiro. O Lamp Delitan e o Nath Ruth lá por fora, brigam pela segunda colocação. Graça Preta em terceiro, Establish correndo em quarto. O Vergnight, último corre, e Tatiaia, o contornado em a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final frente. Estrela na terceira, chega e mandando para Versília Bucchi mantém cabeça e pescoço de vantagem. Avança a Graça Preta por fora e avança por dentro. O Lamp Delitan avançando por fora e Tatiaia na ponta, a competidora Versília Bucchi. Cabeça e pescoço, Graça Preta tenta botar do lado e avança por fora, avançando e Tatiaia. E pela linha 2, progredindo a Lamp Delitan. E na ponta, a competidora Versília Bucchi. Lamp Delitan, segundo Graça Preta, em terceiro e Tatiaia em quarto. Na ponta, por dentro, a Versília Bucchi avança. Lamp Delitan tenta encurtar um pouco e vem tentar a primeira colocação. Na ponta, a Versília Bucchi. Lamp Delitan avança por fora, emparelhadas, cruza uma faixa final. Escaça vantagem por dentro de pescoço, talvez por dentro ainda, para a competidora Versília Bucchi. Segundo Lamp Delitan e as demais. Vamos aguardar. Venceu aí a Versília Bucchi.